Fala minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bora lá falar do Internacional por aqui e nesse vídeo a gente já pode começar a projetar e bater um papo sobre os bons valores que o Inter tem no seu elenco sub-20 que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque tem jogadores que já participaram de atividades no elenco profissional do Inter, tem lateral que desperta o interesse do técnico Mano Menezes e que o Inter tem que pagar bem pouco para ter mais direitos desse jogador que pode sim ir para o futebol europeu, vou explicar essa situação nesse vídeo e a gente também vai dar um F5, um F5 geral nas negociações do Inter neste momento para saídas e chegadas no elenco, cara, a gente tem que falar sobre isso porque tem questões importantes sim para a gente trazer aqui para vocês. Antes disso não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, vem fazer parte do Lucas Gias Repórter, já deixa o like agora para não esquecer, like no vídeo, inscrever-se, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita e também aperta no sininho, claro, para você ser notificado dos próximos vídeos, próximos conteúdos e informações que eu vou trazer aqui no canal, tá certo? E esse conteúdo é sempre com apoio da KTO, a melhor banca de apostas do país, tem campeonato gaúcho chegando, tem a copinha rolando, é muito boa de apostar porque são jogos que não são tão difíceis assim, é mais na obviedade, no time grande, na maior força de elenco da categoria sub-20 dos clubes, então tem a copinha para vocês se divertirem lá na KTO, tá certo? Bom pessoal, quero falar justamente de copinha, ontem o Inter estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e venceu, venceu e venceu bem a equipe do Rosário Central do Sergipe 2x0 lá na Arena Barueri, muita chuva, o gramado prejudicou muito, acho que poderia ter sido um jogo melhor, mas o Inter tem algumas questões para a gente falar sobre esse time que está disputando a copinha, o Inter venceu 2x0, gols de Matheu e Alanis, esses dois jogadores eu vou citar aqui no vídeo, são muito importantes, o Alanis foi o destaque do jogo com assistência para o Matheu, um cruzamento perfeito, a bola passou pelo goleiro, o Matheu só empurrou para o fundo da rede e teve também o gol do lateral direito, Alanis. Desse grupo do Inter, alguns atletas já treinaram com os profissionais, mas quem treinou naquela reta final a pedido do mano foram os laterais, o Alanis lateral direito e o Vinícius Rangel lateral esquerdo, o meia Matheu, filho do amoroso, o Enzo que estava no banco ontem também já treinou algumas vezes com o profissional, o zagueiro Samuel também já treinou algumas vezes com o profissional, mas que tiveram o maior destaque e fizeram naquela reta final de 22 muitos treinos com o time do técnico Mano Menezes foi de fato, o Alanis, o Rangel e o Matheu, porque o Luca centroavante está em Porto Alegre com o elenco a pedido do mano, o Inter hoje não tem praticamente centroavante, tem o alemão, o Mikael, uma incógnita e o Luca, já que o Brian saiu, o Felipe, Felipe Mota, zagueiro também está em Porto Alegre e o Antony goleiro. Esses três, Luca, Felipe Mota e Antony estão inscritos na copinha, mas estão em Porto Alegre. Eu quero falar um pouco mais sobre o Alanis, que é um dos grandes destaques e o Mano Menezes já falou sobre ele, uma coletiva no Campeonato Brasileiro na reta final ano passado, o Mano falou sobre laterais, teve um problema com bustos na época, falou que se precisasse tinha o Alanis, enfim, o Mano conhece o atleta. E tem alguns pontos importantes para trazer sobre o contrato dele, porque eu fui atrás disso. O Inter tem 50% dos direitos do Alanis e o Bahia tem os outros 50%. O Bahia mandou o Alanis para cá no início de 2022, o Alanis é 2003, tem 19 anos. E o Inter ainda tem uma opção, uma cláusula em contrato, que o Inter pode comprar mais 10% desse jogador por apenas R$ 300 mil. É muito barato, uma joia que está aqui no Cedeiro de Ases, o Inter pode adquirir mais 10% e aí ficaria com 60% desse jogador, que é uma quantia bem alta, 60% do Alanis por R$ 300 mil. Por que eu cito futebol europeu? Não só por ser uma joia aqui, o mercado de laterais é complicado, isso se valoriza na Europa, mas ele tem um percentual dele com o Bahia. O Bahia que é Grupo City, que é SAF, então isso também pode facilitar uma porta para o futebol europeu, porque ele tem uma porcentagem ligada a um clube que é SAF e essa SAF é nada mais nada menos que o Grupo City, um dos maiores grupos do futebol mundial. Essa opção de R$ 300 mil por mais 10% que o Inter tem do Alanis, ela é válida até o final do vínculo dele, que é fevereiro de 24, que ele tem ainda contrato com o Internacional, mais um ano e um mês de vínculo com o Colorado. O Inter, é bom ficarem ligados, o Inter na Copinha, porque tem bons valores, tá certo? Bom, F5 em negociações por quê? Atualizações de negociações por quê? Para chegadas, Cuejar, 30 anos colombiano do Awilau. O Inter conversa com o atleta e com o seu staff, já teve um sinal positivo do jogador de vir a Porto Alegre, mas agora o Inter aguarda uma situação muito parecida que o Grêmio, seu rival, vive com o Michael, porque o Michael é do Awilau também, é parceiro, foi parceiro no Flamengo e é parceiro no Awilau lá da Arábia Saudita também, do Cuejar, que é o transferban. O Awilau não pode contratar, ou seja, tá dificultando saídas porque não quer perder valores no elenco, já que não pode repor e contratar atletas. Esse transferban vai ser julgado ainda no início agora de 2023 e pode cair. Caindo, o transferban facilita uma negociação para o Inter com o Cuejar, mas o Inter não, e eu repito aqui o que eu já trouxe no vídeo, o Inter não tem tanta pressa. Se puder contar com o Cuejar lá no meio do ano, não há desespero no lado do Internacional. Quinteiro, praticamente descartado. É um jogador do perfil do Inter, como disse o novo vice, Felipe Becker, mas o Inter não avançou qualquer possibilidade de contratação, inclusive o Flamengo deve fazer isso nas próximas horas, pelo que se noticia lá no Rio de Janeiro. Para as saídas, são duas situações. David com o São Paulo, a situação deu uma travada, o São Paulo quer arcar com os R$ 400 mil, tudo certo aí, mas o Inter quer uma compensação financeira maior, já que pagou R$ 10,8 milhões na compra do David. E aí até me parece que aí está o erro. O erro não está na compensação financeira que o São Paulo quer dar do empréstimo do David, que o Inter acha baixo, e sim do Inter ter pago tanto por esse jogador na temporada passada. E Tyson? Tyson vai seguir conversando com a direção para definir. Sai agora ou sai em abril? Uma renovação hoje é praticamente descartada do jogador aqui em Porto Alegre. É um salário muito alto de R$ 750 mil mensais, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto ainda hoje para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.